Hoje eu vou fazer uma emulsão de chocolate e azeite. E pra isso, eu escolhi o Extra Virgem Herdade Dona Inês. Um azeite especial, que tem um frutado de média intensidade, com toques amargos e picantes muito interessantes. E aqui a gente vai usar, sabe com o quê? Sorvete de pistache. Vamos lá? Essa emulsão, ela é muito versátil, tem várias utilidades. Desde cobertura pra sorvetes, frutas, bolos, até mesmo em pães. Por que não? Um sorvete cremoso, um sorvete de fruta como morango. Vai harmonizar muito bem com essa emulsão. No caso aqui, o pistache é o meu preferido. Essa foi a receita de hoje de emulsão de cacau com azeite, que tem essa versatilidade enorme. Azeite pra tudo, gente. Azeitar é preciso.